E aí pessoal, aqui quem fala é Wesley do canal Reis, a bola do Santos aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu venho aqui pra fazer mais um episódio dos gols da rodada Pessoal, antes de começar já deixa o like e se inscreve no canal porque Essa semana vamos tentar chegar a 300 pessoal Porque nesse mês ainda, nessa meta desse mês ainda é 300 inscritos Eu sei que a gente consegue, então bora lá No Campeonato Mineiro, a ORT empatou com o Atlético Mineiro por 1x1 Quem marcou o gol do ORT foi o Marques E do Atlético Mineiro quem marcou foi o Rafael Moura Campeonato Carioca, a final né, o Vasco pegou o Botafogo E o Vasco venceu por 2x0 com um gol de Luiz Sabiano Luiz Sabiano marcou seu primeiro gol pelo Vasco logo em uma final, né, foi muito importante E depois quem marcou foi o Douglas Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista pegou o Surchará a vitória O jogo acabou empatado por 1x1 E quem marcou os gols foi o Toninho e André Lima Esse aqui já tá nas semifinais do Baiano Peraí pessoal No Campeonato Gaúcho, o Grêmio pegou o Novo Hamburgo lá na Arena do Grêmio O jogo ficou empatado por 1x1 Já também está nas semifinais Quem marcou o gol do Grêmio foi o Ramiro E do Novo Hamburgo, quem marcou foi o Juninho No Campeonato Goiano, o Atlético-Guaniense pegou o Goiás Clássico lá de Goiás, né Quem marcou os gols do Atlético-Guaniense O gol, né, foi o Júnior Vissosa E o gol do Goiás, quem marcou os gols, né Quem marcou foi o Thiago Luiz e o Patrico O jogo acabou 2x1 pro Goiás No Campeonato Mineiro, o América Mineira pegou o Cruzeiro E ficou no empate por 1x1 Quem marcou os gols do América O gol do América foi o Messias E o do Cruzeiro, quem marcou foi o Thiago Neves No Campeonato Paranaense, o Atlético-Guaniense Venceu o Londrina por 2x1 Quem marcou os gols foi o Anicão e o João Pedro E quem marcou o gol do Londrina foi o Iaia O Cianorte pegou o Curitiba O Cianorte é uma zebra ainda indo pra semifinais do Paranaense Quem sabe ele seja campeão, né Deu uma zebra aí no Campeonato Paranaense O Cianorte venceu por 1x0 com o gol de Eduardinho Campeonato Paulista, a Ponte Preta meteu o pau no Palmeiras 3x0, agora eu quero ver os Palmeirenses zoarem o Santos Pelo menos o Santos não tomou pau assim que nem vocês Quem marcou os gols do Ponte Preta foi o William Potker, Luca e Jefferson O Palmeiras tem que vencer o jogo por 3x0 Ou 4x0 pra passar logo, né Campeonato Pernambucano O Sport pegou o Náutico e foi um jogaço O Sport venceu o jogo por 3x2 Quem marcou os gols do Sport foi o Diego Souza E dois gols do Juninho O Náutico, quem marcou os gols foi o Anselmo e Marco Antônio Campeonato Baiano Fluminense de Feira Perdeu para o Bahia por 3x0 Quem marcou os gols do Bahia foi o Hernani, Renê e Regis E para finalizar aqui Esses muitos jogos que teve aí do estaduais, né Para finalizar com São Paulo e Corinthians Lá no Morumbi o São Paulo perdeu para o Corinthians por 2x0 Quem marcou os gols foi o Rodriguinho e Ju E na minha opinião acho que da Ponte Preta e Corinthians na final do Campeonato Paulista Deixe sua opinião aí De quem der no final do Campeonato Paulista Então é... Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais à tarde vai sair Um vídeo aí da série nova que eu tô fazendo aí Que é dos jogadores que foram para a Europa e não deu certo Esse é o episódio 3 Se você não viu os outros aí É só ir lá no canal Que você vai achar Então deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E falou